Sim galera, é exatamente isso. A Netflix vai lançar a parte 2 da quarta temporada no dia 1º de julho, exatamente. Então, daqui a pouco ela já vai começar a lançar várias coisas, teasers, né, talvez spots, entre outras coisas, mano. E a gente tem que ficar esperto. Só que hoje eu vou trazer uma notícia rápida aqui pra vocês, né, que a página de Swing Fins, a do Instagram, começou a lançar algumas coisinhas pra gente, né, como por exemplo, essas fotos. Essa foto aqui, mano, eu só trouxe pra vocês que estão assistindo esse vídeo por conta de que isso aqui vai realmente acontecer, tá entendendo? Obviamente é uma foto promocional, né, porque você vê os atores aqui olhando pra câmera, né, e isso nunca vai acontecer numa cena, porque não é uma série que quebra a quarta parede, mas essa cena aqui realmente vai acontecer, tá entendendo? Mike, Lucas, Will, Max, Onze, Erica e Dustin, eles vão se encontrar na casa do Krill algum momento ali da série. E como você sabe disso, Granada? Porque saiu, galera, há um tempo atrás, uma foto vazada, eu não consegui encontrar porque ela tá muito perdida realmente, mas uma foto vazada onde mostrava o Lucas, a Onze, a Max, a Erica, o Mike, o Will, dentro dessa casa aí do Krill, e realmente no porão da casa do Krill, no porão, porque a gente até hoje não viu eles lá no porão realmente, tá ligado? A gente não viu eles ali no porão onde mostra aquele relógio e coisa e tal, a gente não viu, tá entendendo? Então, ou seja, essa cena onde eles estão realmente aqui, ó, vai realmente acontecer. E o Mike, que tá junto com o Will e o Jonathan e o Argyle, eles vão lá pegar a Onze, né, lá no laboratório, porque como a gente sabe, mostrado no teaser da Califórnia, vai aparecer militares e policiais pra pegar a Onze, tá entendendo? Eles vão aparecer lá pra tentar pegar a Onze. E o Argyle, o Jonathan, o Will e o Mike vão chegar à templo pra pegar a Onze, levar ela pra Hawkins e acabar com o Vecna de vez. E ela já vai chegar com essa roupa aqui do laboratório, tá entendendo? E eu fico imaginando uma cena entre o Dustin, né, e o nosso querido Lucas e o Mike, porque eles que estavam desde a primeira temporada junto com ela, vai ter provavelmente uma cena onde o Dustin ou qualquer personagem ali faz uma piada de tipo, olha, déjà vu, estão de voltas às antigas. Então, ou seja, porque ela tá com a roupa do laboratório de Hawkins, né, e coisa e tal. Então, ou seja, minha gente, vocês podem esperar que isso provavelmente vai acontecer. Deixa o seu like no vídeo se você ficou até aqui, se inscreva-se no canal, ative esse sininho, te convido a se inscrever nos meus outros dois canais se você gostar da minha pessoa. É isso, um forte abraço e a gente se vê na próxima. E até a próxima.